Que bênção é ter você aqui com a gente, chegou aí a nossa quinta-feira, hoje é quinta-feira, o Manai News está entrando no ar, hoje é dia 14 de setembro de 2023, e a partir de agora os eventos, né, isso, nós vamos compartilhar com você vários eventos que aconteceram no Brasil, aliás, eventos hoje, nós vamos falar sobre a região, as regiões norte e nordeste do país. Fique com a gente, hein, a partir de agora o Manai News está entrando no ar, hoje é quinta-feira, vamos mostrar a região norte e o nordeste. Então vem comigo, o Manai News está entrando no ar, mas antes, já fez a sua inscrição no canal oficial da Igreja Cristã Maranato no YouTube, faça a sua inscrição, isso, mostra aí na tela pra você. Também você vai fazer, atenção aí, nós temos um QR Code, vamos mostrar o QR Code agora também, por favor, pra mostrar as informações, você que está querendo mais informações sobre o evento Trombetas e Festas 3, vai acontecer agora em novembro. Olha o QR Code aí, ó, olha o QR Code. Que maravilha, né, louvado seja Deus. E hoje, às 21 horas, não percam, logo após o Manai News, você vai acompanhar um programa direcionado para os nossos jovens, né, os dias, os dias da minha mocidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso. E agora, nós vamos falar com os nossos correspondentes do norte, do norte e nordeste do nosso país, começando pelo norte, né, com a nossa irmã. Ela já está aí, ó, já está com o microfone ligado, câmera aberta na irmã, vamos falar com a irmã Deise. Irmã Deise, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jorge e demais irmãos, estamos aqui diretamente da cidade de Marabá, Pará, onde aconteceu um encontro aqui da região. Quem vai nos contar tudo é o pastor Zé Hilton, mas antes, você já se inscreveu no nosso canal. Então, ó, se bem aqui embaixo, estiver ali com a tequinha preta, basta você clicar que você já vai estar inscrito e receber todo o material que a Igreja de Cristão Aranás fornece para vocês. E agora, o pastor Zé Hilton vai nos contar tudo. Pastor Zé Hilton, que maravilha foi essa que aconteceu desde sexta-feira, os irmãos estão reunidos, vivendo experiências gloriosas, principalmente nas evangelizações. Conta um pouquinho para a gente qual foi essa convocação que aconteceu aqui na região sul do Pará. Amém, a paz do Senhor, a paz do Senhor Jorge, a paz do Senhor a todos. Na verdade, todo mês nós temos uma reunião, segundo domingo do mês, nós temos uma reunião de obrigos, reunião com as igrejas. E aqui em Marabá, o Senhor deu uma orientação e desde sexta-feira, né, nós estamos reunidos com os irmãos, onde fizemos uma vigília de oração. Depois fizemos um sábado, uma madrugada especial, onde muitos irmãos estiveram presentes desde seis horas da manhã ali, né, glorificando o nome do Senhor. E depois fizemos o convite, fizemos as cantatas na rua ali, evangelizando. E algo especial foi os irmãos ali falando da obra da igreja, falando do canal da igreja e até na própria, na rua mesmo ali, pegava o celular das pessoas e colocava ali a inscrição, né, no canal. E isso foi uma experiência para a igreja também, marcante, o Senhor operando, o Senhor falando, né, os dons espirituais se cumprindo ali. E depois nós tivemos a noite um culto de evangelização, onde tivemos aproximadamente 600 pessoas participando, uma bênção, uma operação gloriosa do Senhor. E hoje, de manhã, no domingo, nós finalizamos com a reunião de obreiros aqui, onde a participação de obreiros de toda a nossa região sul do Pará. E passamos aquilo que foi orientado até pelo presbitério, que foi a respeito do estudo científico, né, lá, um pastor judetivo fez um escrito lá e passou para os pastores. E nós passamos para os pastores aqui e passamos também para os obreiros, para que nós possamos entender o momento profético que nós estamos vivendo. Queremos que o nome do Senhor foi glorificado. Vamos estar encerrando essa edição aqui, com a participação da região sul do Pará, com uma experiência maravilhosa, que vocês vão estar vendo as imagens. A partir do momento que nós estávamos contando ali uma história, a mãe se aproximou e se interessou muito ali pelo trabalho que estava sendo desenvolvido. E prontamente, ela logo entregou o celular para que nós pudéssemos, ele está escrevendo ela no canal do YouTube da igreja. Já acessou os conteúdos, falou que também iria no culto nesta noite. Então, nós só temos a agradecer ao Senhor por tantas experiências proporcionadas com esse trabalho. A paz do Senhor Jesus! Vamos agora, vamos dar um giro em toda a região norte, que os irmãos participaram ativamente do Seminário para Grupo de Louvores Sumentistas. E foi uma festa em toda a região. Confira! Vamos começar pela região sul do Pará, região do Amazonas. Região de Porto Velho, Rondônia. Região de Roraima. E agora vamos ali para a região Pará-Norte, onde os irmãos se reuniram em duas aulas presenciais, com transmissão para as demais igrejas que fazem parte da região. Com enfoque nos cuidados com a voz, aula ministrada pela irmã Gabriela Bravo. E a segunda aula voltada para vozes e prática em conjunto no contexto congregacional. ministrado pelo irmão Matheus Albuquerque, que está responsável pelos ensaios do Grupo de Louvor da Área. Após esse período, os irmãos assistiram às aulas doutrinárias transmitidas pelo Maraíndio Domingos Martins, da Igreja Cristão Aranato Oficial. Todo este seminário foi voltado para o tema, o Louvor da Igreja Fiel. Vamos agora para a Rondônia, onde quem vai contar tudo o que aconteceu ali na cidade de Porto Velho vai ser o Páscoa Anã. Foi uma festa. Confira. Meus irmãos, a paz do Senhor. Dia 30, quarta-feira, tivemos uma reunião geral das senhoras aqui na capital, onde o senhor esteve presente, compartilhando experiências com as irmãs, ouvindo a palavra do Senhor. Uma reunião muito edificante para as senhoras, para todos nós, na verdade. No final de semana, um grupo se deslocou para a área Iquemes, para a assistência às igrejas do Vale do Jamari, participando de um batismo. Cinco irmãos desceram as águas, definidos no Senhor. E na segunda-feira, a reunião geral de trabalhadores aqui de Porto Velho, todos reunidos. O Senhor nos convocou a uma ceia, um momento de grande intimidade, grande alegria com o Senhor. E essa foi uma semana, assim, muito próspera, de muita experiência com Deus. Vamos agora lá para o Tocantins, onde vai ter a apresentação de um trabalho novo ali em Araguaína. Os irmãos vão conferir tudo agora. O trabalho no Setor Barros acontece todo final de semana. Esse é um bairro mais afastado de Araguaína, e os cultos são realizados aos sábados, às 19 horas, e aos domingos, às 18 horas. Os cultos acontecem num ponto de pregação que fica localizado na casa de uma irmã da igreja. Aos sábados, as crianças intermediários e adolescentes recebem a aula da Escola Bíblica Dominical, e dessa forma podem aprender mais da Palavra do Senhor. Eles estavam atorando o Deus. Esse trabalho tem dado muitos frutos, principalmente com os visitantes, que são a maioria vizinhos do ponto de pregação. E o Senhor tem operado grandemente em cada culto. Só de quantas experiências alcançamos aqui, estamos muito felizes com tudo que o Senhor tem operado em nosso meio. Espero que os irmãos que participaram ativamente, já deixem aqui o seu comentário, com toda a sua experiência. Se você esteve aqui conosco, e principalmente, já curte, comenta, compartilhe essa edição do Manai News. Muito o Senhor tem acrescentado em nossas vidas, amém? Ó, me abandona ou não, e te espero até a próxima quinta. Paz e o Senhor! Obrigado, irmã Deise, pelas informações, informações preciosas aí do Norte, não é verdade? E agora nós vamos para onde? Para o Nordeste, né? Com o nosso irmão Warner Filho, que vai trazer mais informações sobre tudo que está acontecendo no Nordeste. Warner, é contigo, microfone ligado, a câmera já está aberta aí para você. Fica à vontade, meu irmão. Oi Jorge, a paz do Senhor Jesus a você e a todos que nos assistem nesta edição de quinta-feira aqui do programa Manai News. Nós vamos iniciar a nossa contribuição aqui da região Nordeste, exibindo uma reportagem sobre uma ação do trabalho Evangelho Sem Fronteiras, produzida pela equipe de comunicação lá do Maranhão. Confere aí. A paz do Senhor, irmão Warner e todos os irmãos que estão assistindo a Manai News. Estamos muito felizes porque estamos finalizando o trabalho feito pelo Evangelho Sem Fronteiras, em Barra do Corda e Itaipava do Grajaú. No dia 7, quinta-feira, um grupo de 43 irmãos se deslocaram de São Luís para Itaipava do Grajaú, localizado ali no centro do estado do Maranhão, e eles percorreram aí quase 500 quilômetros. E aqui, em Itaipava do Grajaú, chegamos no dia 7 de setembro, fazendo aí uma vigília para já pedir as bênçãos do Senhor para a entrega de convites. Houve ali uma evangelização cantando louvores nas ruas da cidade, também abordagem especial para as crianças, convites, orações e os dons foram cumpridos em nosso meio. E como resultado, mais de 180 pessoas estiveram presentes no culto evangelístico do Evangelho Sem Fronteiras. E foi aqui em Barra do Corda que nós encerramos a caravana do Evangelho Sem Fronteiras. No sábado, dia 9, nós fizemos a entrega de convites pela manhã. Uma das experiências mais marcantes para esse grupo em Barra do Corda foi encontrar um homem que havia colocado em seu coração voltar à presença do Senhor e pediu a Deus um sinal para lhe mostrar o lugar para onde ir. E conforme o dom que o Senhor já havia dado nas buscas, o varão foi encontrado em seu lar por alguns servos e ele entendeu ali o chamado do Senhor para a sua vida. Glória a Deus! E à noite fizemos o culto evangelístico, onde mais de 80 pessoas estiveram presentes para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus por estas bênçãos operadas lá no Maranhão. Agora vamos ao Ceará, onde tivemos o seminário com grupos de louvor no Manaim de Fortaleza, com a presença de mais de 400 participantes. Pela manhã tivemos aulas práticas relacionadas aos aspectos técnicos e à tarde todos acompanharam as aulas via satélite transmitidas pelo presbitério. O pastor Carlos Aguiar nos conta detalhes desse momento. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu estou aqui com o pastor Carlos Aguiar, responsável pelo Grupo de Louvor do Manaim. Pastor, paz do Senhor! Paz do Senhor! Gostaria de saber como foi o seminário de hoje, a importância do seminário do Grupo de Louvor Instrumentistas. Amém! Irmãos, a parte do Senhor, o seminário de hoje foi muito importante e recebemos uma bênção que o Senhor tem nos direcionado e que todas as bênçãos, o que nós íamos alcançar neste seminário, as vitórias, as experiências, elas retornariam para as nossas igrejas como um transbordar daquilo que nós tínhamos recebido aqui. As bênçãos recebidas iam ser para nós um transbordar, um renovo da adoração ao Senhor, um renovo em nossas vidas, esta oração na nossa salvação, da comunhão, especialmente um renovo na nossa instrumentalidade. E o Senhor tem mostrado que esta bênção retornaria para os nossos cultos, onde nos cultos, nas igrejas, os grupos de louvor, os irmãos, estarem aperfeiçoados no louvor. E nós recebemos uma bênção muito grande quando nós chegamos aqui, que a ênfase de todo o seminário que o Senhor mostrou lá em Vitória do Espírito Santo, temos visto que é o mesmo Espírito, foi exatamente isso, a importância do culto, o culto revelado ao Senhor. Então, foi testificado no nosso meio, a grande bênção que seria vivida por nós, como em toda obra, do que nós recebemos aqui, nós colheremos os resultados nas igrejas e nos cultos. Certamente, a partir de hoje, haverá uma nova etapa na vida das igrejas e dos irmãos, e o Senhor ouvirá o perfeito louvor da igreja fiel. A paz, Senhor! E os irmãos também fizeram uma evangelização no bairro Cidade dos Funcionários, lá na capital. O grupo entregou convites, tocou louvores e orou pela comunidade. A bênção é que, à noite, muitas pessoas alcançadas neste trabalho participaram do culto especial. Descemos agora para o Rio Grande do Norte, onde mais de 200 irmãos participaram do seminário para grupos de louvor, onde também ocorreu o seminário Crescendo no Manaim, direcionado às famílias com crianças, intermediários e adolescentes. O evento aconteceu neste sítio, na cidade de São José do Mipibu, que tem sido utilizado como Manaim. No período da tarde, foram repassadas orientações sobre o louvor que agrada a Deus, e também aconteceram oficinas de canto, instrumentos, operação do som e da projeção. As classes ainda tiveram aulas direcionadas, participaram de oficinas de libras, ensaio da orquestra, além de atividades ao ar livre, como o divertido banho de mangueira. E em Natal, houve uma vigília do trabalho Evangelho Sem Fronteiras, com a presença de quase 80 irmãos que estiveram aos pés do Senhor na ICM Mirassol. Ali foi transmitido o ensino sobre a importância do estudo da Bíblia e os benefícios proporcionados pelo conhecimento dos mistérios de Deus, além da letra. Na cidade de Ceará Mirim, na região metropolitana, os irmãos glorificaram a Deus pelo batismo de cinco vidas da igreja da cidade e também do ponto de pregação em João Câmara. Cerca de 65 irmãos participaram desse momento especial, realizado na casa de um serfo. E o Senhor fez uma promessa de usar esses novos convertidos que nasceram de novo na evangelização. Na cidade de Monte Alegre, aproximadamente 80 irmãos adoraram ao Senhor num culto especial de glorificação a Deus pelos 17 anos da Igreja Cristã Maranata na cidade. Uma grande vitória para todo o grupo que orou para que a obra do Senhor fosse estabelecida e prosperasse no município. Agora vamos para a Paraíba, onde os irmãos participaram do seminário para grupos de louvor no Manaim, em Campina Grande, onde aconteceram aulas presenciais pela manhã, ministradas por pastores do Estado e acompanharam as aulas transmitidas no período da tarde. E no Manaim de Juazeiro do Norte, no Ceará, que faz parte da coordenação da região Paraíba, os irmãos também viveram essa mesma experiência. Em João Pessoa, 12 irmãos do Polo Torre desceram às águas testemunhando diante de Deus e dos homens que nasceram de novo na presença de Deus. Uma grande vitória para todas as igrejas da capital. E mais um templo foi consagrado para a adoração ao nosso Deus. A ICM Cidade Verde fica também na capital, no bairro Mangabeira 8, lá na Zona Sul. Mais de 200 pessoas participaram deste culto e temos a certeza de que Deus fará grandes coisas neste lugar. De volta à Campina Grande, mostramos agora uma ceia na ICM Catingueira, com a participação dos membros da ICM Queimadas. Juntos, eles viveram esse momento de comunhão e alegria à mesa do Rei Jesus. Mais de 100 irmãos e 17 visitantes foram renovados, desfrutando dos benefícios da operação do Espírito Santo no corpo. E lá na mesma cidade, o jovem Felipe, do grupo de acessibilidade, foi chamado pelo Senhor para servi-lo como obreiro na ICM Palmeira. Tá aí o registro dele, junto com o pastor Eduardo Brito. Que Deus o abençoe grandemente, irmão Felipe! Chegamos a Pernambuco, onde mais de 600 irmãos se reuniram no Manaim, na cidade de Vitória de Santo Antão, para assistir ao seminário para grupos de louvor. Pela manhã, o grupo participou de aulas presenciais para o aperfeiçoamento da instrumentalidade, com orientações sobre técnicas vocais e para os instrumentistas. Os adolescentes do projeto Aprendiz também receberam essa bênção, e os voluntários do Manaim mandaram uma saudação especial à equipe da cozinha, responsável pela preparação dos alimentos. E essa turma é formada por um grupo de servos valentes e muito dedicados. Um abraço aí ao responsável pela equipe, o querido pastor Carlos. Vamos agora para Caruaru, onde tivemos ceias nas ICM Jardim Panorama e Severino Afonso, com a presença de aproximadamente 200 irmãos. E por lá, Deus levantou mais servos fiéis para as funções da casa do Senhor. Todo o grupo foi renovado nesta grande festa espiritual. E no mesmo município, as senhoras do Polo Petrópolis participaram de um mini seminário revelado pelo Senhor. Quase 300 pessoas participaram deste momento de grande edificação para esse grupo de servos, muito dedicadas à obra do Senhor. E também por orientação do nosso Deus, todas receberam oração após o mini seminário. Bênção em dobro. Aqui em Alagoas, nós também participamos do seminário para grupos de louvor no Manaim, em Maceió. Pela manhã, tivemos aulas presenciais, tratando sobre o louvor revelado, os hinos da coletânea relacionados ao livro de Cantares, e as aulas de técnicas musicais. Em paralelo ao trabalho musical, ainda aconteceram oficinas técnicas sobre sonorização, manuseio do decodificador e do uso da projeção nas igrejas. Uma grande bênção para todos. Pela tarde, assistimos às aulas transmitidas via satélite. Também na capital, houve uma ceia na ICM Salvador Lira, onde o Senhor falou de forma particular ao coração dos irmãos que viveram esse momento solene de anúncio da morte, da ressurreição e da breve volta do Senhor Jesus. Agora vamos para Sergipe, onde os irmãos assistiram ao seminário para grupos de louvor no Manaim, em Aracaju. Por lá, o conteúdo também foi transmitido de forma híbrida, com aulas presenciais pela manhã e a transmissão pela tarde. O ensino também foi repassado de forma simultânea para os irmãos da área Sertão, lá na cidade de Paulo Afonso, na Bahia, que ainda recebe alguns servos de Alagoas e de Sergipe. Nós agradecemos, irmão Jorge, mais uma vez pela oportunidade de anunciarmos as grandes coisas que o Senhor tem operado aqui na maior região do Brasil. Se Deus permitir, semana que vem estamos de volta. Até lá! Obrigado, Warner, pelas informações. E olha, amanhã, às sete e meia da noite, assista, participe conosco do programa Família, um projeto de Deus, apresentação do pastor Luiz Eugênio, juntamente com o pastor José Júnior. Olha, tem sido maravilhoso. Amanhã, às sete e meia da noite, e depois, às oito horas da noite, tem o culto no lar, o momento com a família. Amém? Estamos ficando por aqui com o Marai News. Estaremos de volta na próxima segunda-feira. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus! Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus! Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus! Legenda por Sônia Ruberti